Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde para quem está vendo a tarde, boa noite para quem está vendo a noite. Espero que vocês estejam tudo bem. Tá eu aqui esterilizando a minha faca, vou ter que fazer um procedimento aqui, acho que vocês já estão vendo aí, né? A chuvarada, o que é a chuvarada? A gente tem que estar sempre atento, né? Aquele enxerto que eu fiz, como eu mostrei para vocês aqui na ação, essa chuvarada, um fungo aqui, e eu vou ter que fazer um procedimento aqui e resolver compartilhar com vocês, para mim não perder o meu enxerto, né? Aí um galho vai dar para mim aproveitar, e o outro, eu não ia podar ela agora, ia esperar ela florescer bastante, engrossar mais, mas vou ter que fazer uma poda aqui, né? Radical! Ó, ela já estava descendo, ó, mas aonde eu cortei aqui, ó, já, ó, então eu vou fazer certinho aqui, deixar a geminha, né? Tá isso! Passar uma colinha aqui. Esse é um enxerto que eu fiz, eu não quero perder ele, né? Vou esterilizar, porque eu quero aproveitar esse outro galho aqui. Nessa chuvarada a gente tem que estar sempre atento, né? É um vidinho curtinho, mas mostrar para vocês o que a gente faz, né? Esse aqui eu vou fazer outro enxerto no outro galho ali, que eu fiz um reprante. Aí eu vou fazer outro. Mesma altura. Aí! Acho que ficou mais baixo aqui, hein? E isso, agora é só passar uma colinha aqui. Quando ela brotar de novo, eu mostro para vocês. Mas tem que fazer isso, porque... Aí eu volto nesse vídeo mesmo, para mostrar para vocês. Deixar ele guardadinho. Tá bom? Deixa eu esterilizar a faquinha de novo. Para me preparar aquele ali, eu vou fazer um enxerto desse outro galho. Vou ver se dá para aproveitar. Esses dias eu fiz o reprante desse galho, ó. Ver se dá para me aproveitar. Até amanhã. Deixar ele guardo só para não. Tá bom. É ok. Deixa eu Cindy. Você decide a fazer um combate. Agora eu vou abrir mist Ei... FORÇÕ... Deixar eles guardo, ó. Tem que cortar bem retinho, tirar essa flor, olha que flor que é, com enxerga, tirar essa flor para ela não, eu gosto de fazer enxerto de ponteira Deixar só essa folhinha aqui para ver se ele pega Esse aqui também vou tirar para não abrijar, deixar só aquela ali Colar para aqui Cortar retinho Precisa de ouvir um jeito diferente, vou tentar fazer hoje que fique mais fácil Tchau 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 Não cai água, né? Tá chovendo muito. Até agora eu vou tirar ela de lá, daquele canto lá. Ó, gente. Eu queria aproveitar o galho, não cortei a coisa. Vamos ver se ele vai pegar. Ó, vou passar cola aqui também nesse onde eu cortei. Agora eu vou passar cola aqui também, ó. É, eu tava falando que... O vídeo ia ficar curto, mas não ficou não. Demorei bastante, né? Gente, eu tenho uma playlist aí de rosas, de galho. Eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo. E eu tenho também playlist de, né, das minhas orquídeas que é denfal, reprante de rosa do deserto também tem. Na playlist aí tem. E tem também, é, cuidados com minhas vanda. Se vocês estão gostando do conteúdo, faz um tour lá na minha playlist. Assiste os vídeos. Se vocês gostar, vocês deixam o like de vocês. Se gostar do meu conteúdo que eu tô postando, se inscrevam no canal. Ative o sininho pra quando o YouTube é... Quando eu postar, o YouTube mandar pra vocês, pra vocês assistirem. Tá bom? Desde já. Agradeço a cada um de vocês que esteve até o final comigo. Beijo, até o próximo Deus quiser.